Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Cartas do Cigano e no vídeo de hoje vamos fazer aqui o complemento da tiragem de ontem falando sobre o amor vamos saber aqui como será que o amor, a parte amorosa para você no ano de 2019 para você que é casado, casada, está num relacionamento, está namorando enfim, está em um relacionamento para você que é solteiro, solteira, o vídeo anterior foi o vídeo onde falei sobre a parte amorosa para você que é solteiro, que é solteira ontem então dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, o vídeo de ontem foi o vídeo onde falei sobre a parte amorosa para os solteiros e hoje aqui é para quem já está num relacionamento então se você já gostou do tema, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito ative as notificações para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão e também se quiser pode comentar à vontade no vídeo estarei respondendo, então vamos lá se você também deseja fazer uma consulta particular o meu contato, as formas de tiragem aos meios estão aí na descrição desse vídeo então dá uma conferida aí se você quer fazer algo personalizado algo direcionado para você então está aí na descrição desse vídeo como fazer então vamos lá, vamos aqui embaralhar as cartas e enquanto eu embaralho, vai mentalizando aí para você o conselho que você quer receber para esse ano de 2019 no amor, no amor para você que está num relacionamento vai mentalizando, vai tendo pensamentos positivos que tudo dê certo, que você consiga obter uma resposta de acordo com o que você escolher, que você mentalizar então vamos lá, vamos dividir aqui as cartas nos três montinhos lembrando que é um jogo dos três montinhos direcionado para a parte amorosa para 2019 então vamos lá temos aqui o montinho de número 1 montinho de número 2 e o montinho de número 3 se for necessário se for necessário pause esse vídeo, tá bom? mentalize aqui como será o seu ano de 2019 no amor, tá? para quem está aí num relacionamento, né? quem tem um relacionamento então pause o vídeo mentaliza e escolhe um dos três montinhos, tá? lembrando, o montinho de número 1 montinho de número 2 e o montinho de número 3 beleza? então vamos lá, né? vamos começar aqui pelo montinho de número 1, tá? você que mentalizou aí o montinho de número 1 então vamos ver como será esse seu ano, né? sua parte amorosa, tá bom? bom para você que está num relacionamento, né? eu vejo que para muitos de vocês, tá? muitos de vocês estão numa expectativa uma expectativa de me parece que casar, né? isso alguns de vocês aí que estão namorando que estão num relacionamento, né? de casar casar o que? no civil, casar no religioso enfim, de haver um casamento, né? isso estão nessa expectativa estão sonhando para muitos de vocês que estão casados que estão casados, né? será um ano onde as raízes se firmarão as raízes do relacionamento se firmarão o relacionamento irá fluir, né? irá continuar fluindo vejo muitos de vocês aí firmes e fortes, né? no relacionamento, tá bom? então esse ano aí eu vejo para muitos de vocês que estão aí em um relacionamento tá? essas questões questões de noivado, né? de casamento para quem está apenas namorando tá? para quem está casado será um ano muito bom aí para estar firme no relacionamento o relacionamento vai estar mais firme do que nunca e também vai estar aguardando aí os frutos, né? os frutos desse relacionamento o que são os frutos? as conquistas tá? as conquistas os objetivos, né? quem está na expectativa também de ter um filho, né? de do casal, né? ter um filho esse ano também tem muita probabilidade muita chance aí de ser um ano onde vai ter muitas pessoas aí tendo filhos tá bom? fortalecendo a união não é se fortalecendo fortalecendo a união tá bom? então eu vejo bem positivo aí para vocês escolheram aí o montinho de número 1 tá? para o amor em 2019 tá bom? vamos lá para quem escolheu aí o montinho de número 2 montinho de número 2 olha só o montinho de número 2 eu vejo para muitos de vocês que estão em um relacionamento tá? questões relacionadas a união tá? a união essa união ela pode ser uma união estável ela pode ser uma união né? um relacionamento um casamento no civil né? como união de bens enfim né? tem muito dessas questões aí para vocês que escolheram aí o montinho de número 2 vejo também uma necessidade muito grande de vocês que estão em um relacionamento tá? sai mais se divertir mais passear se encontrar tá? vocês que estão namorando né? não deixe não deixe de passear de se divertir com a pessoa amada tá bom? então esse ano requer bastante isso né? essa comunhão né? esse estar entre a família de estar entre o parceiro a parceira né? e procurando sempre se divertir sempre sair né? passear tá? conhecer lugares novos então isso exige muito muitos de vocês aí também tá? que escolheram aí o montinho de número 2 vejo também muitos de vocês aí não é expectativa de filho né? de filho de ter um filho né? isso então é bem positivo aí para muitos de vocês que escolheram aí o montinho de número 2 tá bom? algumas pessoas ansiosas também né? ansiosas por algumas conquistas por algumas coisas aí para acontecer no relacionamento tá? também vejo né? para muitos algum certo tipo de carência né? você com a pessoa mais um pouco carente né? carente de mais carinho mais atenção tá bom? então eu vejo muito disso para vocês tá? que escolheram aí o montinho de número 2 vamos aqui passar então agora para o montinho de número 3 vamos dar uma olhada aqui como será aqui a parte amorosa bom a parte amorosa aí para vocês para muitos de vocês do montinho número 3 tá? eu vejo aqui muita gente né? vivendo bem né? se relacionando né? amando e sendo amada também vejo aqui tá? eita que a cegonha tá passando tá passando mesmo geral aqui tá passando rodo aqui nos três montinhos tá? então vejo para muitos casais tá? gravidez também esse ano tá? vi no montinho número 1 vi no montinho número 2 e também no montinho número 3 se confirmou com a cegonha né? a cegonha tá aqui né? mostrando para a gente que nesse ano vai ser o ano aí das grávidas né? então muita gente aí vai estar nessa expectativa tá? nessa expectativa de ter um filho né? de realizar projetos projetos em parceria com alguém né? com o seu amor tá? muita gente aí vivendo né? muita gente se amando né? sendo um amor mútuo né? um amor é de dar recíproco né? no caso um amor recíproco de dar e receber tá? muitos de vocês vão passar né? um ano de 2019 muito bem tá? mas também vejo questões relacionadas a ciúmes tá? muitos de vocês com ciúmes né? ou então sendo vítimas de ciúme né? do parceiro da parceira tá? então vejo muitas questões relacionadas a isso a ciúmes tá? tá bom? então é um ano onde vai ter muitas questões aí de brigas de discussões principalmente voltados a ciúmes tá bom? essas discussões aí tá certo? então gente espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo tá? esse vídeo foi direcionado para os casais para quem já está casado para quem está namorando não é isso? com esse direcionamento aí dos três montinhos aí para a gente saber como será né? como será o ano 2019 no amor para você que está no relacionamento tá bom? então se você gostou não se esquece ó deixa o seu like aí tá? se inscreva no nosso canal ative as notificações para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão tá bom? vai receber sim sempre em primeira mão os avisos de live os vídeos que saírem tá bom? então ative as notificações para estar recebendo sempre sem falta tá bom? vídeos diários vou estar procurando fazer cada vez mais mais vídeos diários para vocês desejo também para vocês um excelente ano 2019 tá bom? e deixa aqui nos comentários aqui o seu comentário tá? que será um prazer responder você tá? e se quiser lembrando se você quiser pode dar uma olhadinha aí nos na descrição desse vídeo as formas de contato se você deseja fazer uma consulta individual tá aqui na descrição desse vídeo tá bom? um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo até mais tchau tchau